Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Fribur. Chega informações que policiais militares receberam uma denúncia que um adolescente estaria postando notas falsas, no valor total dessas notas, R$ 12.280. Policiais identificaram que o jovem morador do bairro Barroso, que fica em Olaria. Então, na sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, os policiais se dirigiram até a residência desse adolescente. Lá encontraram 23 cartões de crédito, 9 folhas de cheque em branco, 8 máquinas de cartão de crédito, 9 celulares, 15 cédulas de identidade, RGs, além de outros materiais que você acompanha nas imagens aqui pela Nova TV. Quer dizer, um criminoso quanto mais, perigoso. Um trabalho fantástico do 11º Batalhão de Polícia Militar, que conseguiu desbaratar os crimes gravíssimos cometidos por esse jovem. É importante explicitar o telespectador. Eu recebi um telefonema de uma telespectadora, que é dona de um salão de beleza no centro de Nova Friburgo. Ela disse que apareceu uma senhora no salão, pediu emprestar do celular dela, que havia acabado o crédito do celular da senhora. Ela, de boa fé, emprestou o celular. Ela fez uma ligação, pelo menos simulou uma ligação. O fato é, meu amigo, minhas amigas telespectadores, que o telefone dela foi clonado e começaram a fazer pix no celular dela. Então, ela, desesperada, me ligou, eu orientei direitinho para ir à delegacia, fazer o resíduo de ocorrência e tomar as providências. De qualquer forma, você, meu amigo, minhas amigas telespectadores, se você não conhece a pessoa, te pediu o celular emprestado, não empresta. Porque no celular tem lá sua conta bancária, tem seus dados pessoais, não empresta. O celular hoje não é só falar no telefone. A sua vida financeira está dentro do celular. Então, se proteja, porque, infelizmente, os golpistas estão aí na praça, estão aí na cidade, e podem te dar prejuízo e muita dor de cabeça. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa voz. Nova TV, nossa voz. Nova TV, nossa voz.